Oi gente, aqui é a Nanda Petit, trazendo pra vocês tudo que foi mostrado no evento da Playstation, o State of Play. Bem-vindo ao Oasis! E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos jogos e tecnologia, considera assinar o canal, clica no sininho pra receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então é isso, vamos lá? Para aqueles que estavam esperando grandes anúncios como eu, a decepção foi grande. O evento da Playstation infelizmente não trouxe muito mais do que já havia sido divulgado. E apesar de não ter passado no evento, já posso adiantar que Gran Turismo 7 foi adiado por causa da pandemia e só será lançado agora em 2022. Ratchet & Clank Rift Apart já tem data de lançamento confirmada para 11 de junho de 2021. Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok são duas incógnitas, porque apesar de ambos terem seus lançamentos previstos para esse ano, até o momento não há nenhuma data confirmada pela empresa. Agora é torcer para que as notícias boas cheguem logo, e enquanto isso a gente dá uma olhadinha no que o State of Play trouxe hoje. Começamos a noite com Crash Bandicoot 4 It's About Time. A continuação da saga de Crash tem lançamento para PS5 confirmado para o dia 12 de maio e promete trazer o jogo agora em 4K, 60 frames por segundo, 3D, 3D, suporte para DualSense, além do upgrade gratuito para quem comprou o jogo para a geração de consoles anterior. A How Smart Game fez uma apresentação de Returnal, jogo de tiro em terceira pessoa com lançamento para o dia 30 de abril. Nessa história de ficção científica, o jogador na pele de Selene faz uma aterrissagem forçada num planeta que muda de forma, e precisa procurar nas antigas ruínas por uma forma de escapar. Knockout seria um jogo de ação, uma espécie de queimada ou dodgeball virtual, e vem com a promessa de ser um jogo crossplay, ou seja, você pode jogar com pessoas de diferentes plataformas. Um teste beta fechado do jogo está planejado para abril, e você pode se inscrever no site oficial. Eu deixei o link na descrição do vídeo. Sifu é um jogo intenso de ação em terceira pessoa, que conta a história de um jovem artista marcial que jura vingança contra um grupo de assassinos que matou a sua família. Ele foi inspirado em filmes de Kung Fu, como os de Jack Chan, e tem um visual em 3D e movimentos precisos. Um dos aspectos mais interessantes do jogo, pra mim, é o fato de que o personagem não morre quando perde uma batalha, ele só envelhece. O lançamento está previsto para 2021, mas ainda não tem data definida. E também sem data definida, tem Solar Ash, do estúdio Heart Machine. Quem conhece Hyper Light Drifter pode ver as semelhanças entre os jogos, principalmente nas cores. Mas o novo trabalho do estúdio é um jogo dinâmico de movimentos rápidos e fluídos que conta a história de Ash, que está numa missão pra salvar o seu planeta. Five Nights at Freddy's Security Breach tem a previsão de lançamento pra 2021 também. E é mais um jogo da franquia em que você tem que fugir dos robôs animatronics assassinos. Oddworld Soulstorm é a sequência direta de Oddworld New and Tasty, que continuará a história de Ape, um escravo que se revolta e vira líder de uma revolução. O jogo de plataforma tem data de lançamento pra 6 de abril e vai ser gratuito pros assinantes da Playstation Plus. E com um visual de tirar o fôlego, o jogo em terceira pessoa, Kena Bridge of Spirits, tem lançamento confirmado pro dia 24 de agosto. Ele conta a história de Kena, uma jovem que usa seus poderes mágicos pra guiar e ajudar os espíritos de pessoas que morreram a seguir em frente. O tão esperado Deathloop, o jogo da Bethesda, tem lançamento confirmado pro dia 21 de maio. Ele é um jogo de ação e aventura que vai transportar o jogador pra ilha de Black Reef, onde a eterna batalha entre dois assassinos extraordinários determinará o futuro. Na pele de Colt, a sua missão será pôr um fim no ciclo temporal que aprisiona os moradores da ilha. E por fim, Final Fantasy VII Remake tem a versão otimizada para a nova geração disponível dia 10 de junho, com todas as vantagens do PS5. Quem já comprou o jogo poderá baixar a nova versão gratuitamente. É legal de lembrar que muitos desses jogos são multiplataforma, e é por isso que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os detalhes. Então gente, esse foi o resumo do State of Play, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua curtida e até a próxima!